Nossa, você sentiu o cheiro? Ah, esse cheirão assim de volta às aulas, olha que legal Gente, tá voltando a aula, tá voltando tudo que a gente conhecia Sabe que não é um jeito que a gente conhecia? Porque eu tenho certeza que eles vão enfiar EAD no meio disso Mas tá voltando, tá voltando a caminhar-te para um caminho que a gente já conhecia, né? Você, o cara, o aluno que passou dois anos no EAD, não conseguiu fazer nada Porque tinha que ficar respondendo perguntinha e craqueando braile Seus programas acabaram porque voltou a aula E hoje, o vídeo de hoje, muito mais especial é os meus materiais de volta às aulas Eu vou ser sincero Eu gastei uma quantia muito pouca nesses materiais Porque também, olha a cara, não tenho dinheiro E eu fiquei dois anos sem ter aula, né? Portanto, economizei algumas coisas Lógico, tem coisa que não dá para economizar Se você vê o estúdio da Gata no momento, o estúdio está todo depredado Parece o Bolsonaro Se bota o Bolsonaro nesse estúdio aqui de comparação, é a mesma coisa Mas, cumpri umas coisinhas novas, vou mostrar para vocês Não esquece aqui de se inscrever no canal Deixar seu like Já deixa seu like agora Vai que você esquece no final do vídeo Bota um comentário agora e bota um comentário no final do vídeo Me segue nas redes sociais, gente Tem aqui, ó Tem Instagram, tem Twitter Tem Instagram e Twitter Tem aqui no YouTube mesmo Esse lugar bonito E muitos dos materiais que eu comprei aqui Muitos, três Eu fiz uma enquete no Instagram primeiro, sabe? Ai, cabeça, aquele, sabe? As pessoas escolherem para mim Porque, assim, vou usar? Vou Mas no final do ano vai ficar estocado Pelo menos os outros escolheram Não fui eu, entendeu? Deu engajamento Mas é isso, galera Vamos para o vídeo dos mesmos materiais de Voltas aulas 2022 E olha o tamanho disso aqui, gente Eu fiquei espetando quando eu estava no meio da noite, sabe? Não tinha nada para fazer Aí eu fiquei espetando Olha o tamanho que ficou E o Amazon não pisou na lua, não Pisou na minha cara, ó Cagabona Gente, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês É as coisas que eu consegui salvar do ano passado Teve uns meses de aula no final do ano Esse foi o problema Teve uns meses de aula Eu tinha dois cadernos lindíssimos Da linha Spinarab Zen Muito bonito, muito chique, muito ásia Eu sobrou sua agendinha Foi com os outros dois O povo depredou Eu não tenho fotos Mas o outro, tá vendo? Essa armação espiral aqui Eles jogaram Tava essa aqui para cá Essa aqui para dentro Eu não sei quem foi o filho da puta Mas se eu achar na rua Vai levar isso aqui na cara Eu depredo esse aqui na cara dele Não tem muita coisa aqui Então eu reaproveitei Não comprei outro, sabe? Ó, meu nome, meus dados Vou estar tampando, né? E eu também tenho esse aqui do Snoop Doggles Não, esse não é do Snoop Dogg Esse aqui é do Snoop sem o dog Mas é um cachorro Mas não é um Snoop Dogg Aí eu estou decidindo qual vai ser O branco ou o asiático Tem o mesmo tamanho Vamos dar uma olhada Só que esse aqui tem menos coisa Vou estar adquirindo Vou estar usando os dois, tá? Um para recado que eu quero mostrar para o meu pai E o outro para recado que eu não quero mostrar para o meu pai Aí eu tenho que decidir qual filho vai achar menos Perigoso Próxima coisa que eu reaproveitei do ano passado Foi esses postiches caros para c****** Eu juro para você Isso aqui são folhinhas de papel Eu imprimo esse negócio aqui em uma folha E é caro É caro Por causa desse negócio de autocolante aqui, ó Autocolante Autocolante Esse negócio é insuportável Mas eles estão em um estado cis Estão em um estado vegano Então dá para usar Vegano eu não diria muito Porque olha esse aqui, ó Esse aqui O estúdio que eu vou mostrar para vocês E a cara do Bolsonaro É tipo sisters Aí você tira do meio dele, ó Um cupom Para comprar sorvete No Burger King Por R$1,50 Porque agora está R$3,50 Está errado o Burger King Mas se quiser patrocinar Eu falo que está bom Vamos estar deixando aqui de lado Porque talvez eu vou estar usando esse cupom Estamos aqui com o segundo E estamos aqui com o terceiro Que é yellow Amarelo Próximas coisas que eu reaproveitei Dos outros anos É isso aqui, ó O meu óculos 3D Hum Óculos 3D foi inventado Dos anos 2000 Pessoas dos anos 1999 Sim, gente É uma réplica do óculos 2D 3D, tá? Eu que inventei Não foi coisa que eu roubei da internet Mas já tem aqui, ó Hum Uuuh Você está em 3 dimensões, papinha Ui, ui, ui Achei muito cis Esse aqui também Vou estar reutilizando Mas você pode perceber Que essas aqui estão com umas repadações, ó Se elas quebrarem no meio do ano Porque elas estão cheias de negócio Eu vou roubar de alguém E ia falar que é minha Próximas coisas que eu reaproveitei Dos outros anos Comprei uma caixinha de lápis Vocês podem ver Não tem mais lápis aqui dentro Porque a minha prima Que está dormindo Vamos lá no lado Pegou todos para usar Aí sobrou 3 Jefferson, Maria e Roselaine Eu vou estar usando o Jefferson Para as aulas de Biologia Porque a mulher escreve pra c*** Maria para as aulas de História Porque a gente ouve Mas a gente também escreve E Roselaine para as aulas de Língua Portuguesa Porque eu não sei A caralha de aprender Língua Portuguesa e escrever Não tem necessidade Mas falar que é A gente vai estar seguindo Só que Eu não tenho só Jefferson, Maria e Roselaine aqui também não Eu comprei irmãos Aí aqui a gente tem o Michael Que é casado com o Otávio Eles são gays Aí tem a Gisela Que gostava do Otávio Mas ela descobriu que ela era gay E não rola mais nada E tem a mãe da Gisela Que acha uma safadeza Ela está namorando aos 16 Com o Jonathan É um caso de família esses lápis, né? Gente, das coisas que eu reaproveitei Tem mais 3 coisinhas aqui Que eu vou mostrar pra vocês Mas antes Não precisa se inscrever no canal Se estiver gostando Se estiver gostando Comenta que não está gostando Mas ajuda no engajamento Que se você não gostar Alguém vai gostar, tá? Próxima coisa que eu comprei É essa colinha aqui de isopor Eu vou usar isso aqui? Eu não vou usar isso aqui Mas presta atenção Que delícia é fazer isso, ó Você bota a colinha de um deadless E bota no outro E fica fazendo isso aqui, ó Gente, isso aqui é o primeiro Fititor que inventaram É o primeiro Porque ele faz essa teia de aranha cis, ó Ai, não dá pra ver O câmera tá focando? E isso aqui, gente, é uma delícia Você fica fazendo isso aqui O dia inteiro Você fala Ai, que coisa besta Que coisa cringe Ai, que cringe Ai, você fica fazendo E você não para Por isso eu comprei 6 reais jogado no lixo Mas eu comprei E eu vou continuar fazendo isso aqui O resto do vídeo Próxima coisa que eu comprei Isso aqui tem muitos anos Isso aqui, gente, ó Semana da qualidade 2018 Semana da qualidade A gente tem aqui, ó Um monte de caneta vai e vem Eu amava isso aqui, gente Eu amava É uma situação muito cringe Amar isso aqui Por isso que eu vou estar Tendo que, né Usar o meu post-x Que eu reaproveitei Escrever a palavra cringe E colar na minha testa Porque eu amo essas canetas vai e vem Eu não vou usar uns 4 anos isso aqui Mas vou levar Provavelmente eu não vou usar de novo Mas eu amo essas canetas, tá E o último, né Que é o spoiler A situação do estojo da gata Gente, a gente vai arrumar isso aqui Tudo isso aqui, tá Eu vou arrumar com vocês Porque a situação tá precária Nesse estojinho aqui, ó Tá horrível, horrível Olha essa aqui Gente, eu fui pegar a caneta Debaixo da minha cama E achei um óculos Olha isso aqui A caneta tá precária, ó Nem pega mais, ó Nem pega Que horror Ui, achei um lápis Ai, o elo perdido Mariano Mas a gente vai arrumar isso aqui Porque isso aqui tá precário Agora vamos pros material novo Que é novidade, né Primeiro material novo São borrachas Ó, vou explicar pra vocês Por que eu comprei duas borrachas Essa aqui Eu comprei pra usar Ela é super soft Afins, dust free Essas coisas chiques Que ninguém entende o que significa Mas a gente compra Porque é mais caro Essa aqui eu comprei Pra os outros roubar Caso os outros roubam Roubam, ah Eu empresto essa Que é um pouquinho mais barata E tem assim nas opções Menina e menino, sabe Menina, menino Eu trabalho com lacre Eu trabalho quebrando o tabu Eu trabalho com o eita Atrás de eita Lacre atrás de lacre Fecho atrás de fecho Aí se for roubar Rouba essa Não rouba essa aqui Que essa aqui foi mais cara Ela é menor Ela é menor Mas se eu ver essas aqui Na mão dos outros Porque eu já vou até Tá tendo que grifar elas Com marca-texto Vai levar socão Ou vai levar essa borracha aqui Que ela é um pouco mais leve Não vai machucar Não tem problema de ir pra prisão Essa aqui tem problema Porque é um pouquinho mais dura Porque é um pouquinho mais barata, né Então comprei as duas Uma pra caso pausar E a outra pra caso Os outros roubar Caí e rouba Não tem muita importância Próxima coisa que eu comprei Foi esse aqui, ó Gente, eu menti Eu tenho um igual Só que olha a situação do gato, gente Ele pegou um bronze Ele pegou um bronze no estojo Que ele tá de outra cor já Aí eu comprei um outro Porque eu achei essa cor muito ciso Olha que cor bonita Olha que cor bonita, gente Eu achei incrível Não, não Vou tampar a marca Ué, não tá fazendo patrocínio Olha que cor bonita, gente Eu achei incrível essa cor É por isso que eu comprei Também tava baratinho, né Gente, esse aqui Esse aqui é um sonho de criança Essa tesoura Com uma bola maior que a outra Meu sonho é ter uma tesoura Com uma bola maior que a outra Porque assim Toda tesoura tem as bolas normais E eu acho isso muito cringe, sabe Aí eu comprei essa tesoura Com uma bola maior que a outra Porque eu achei incrível Eu achei incrível Aí, nossa, meu sonho Cara pra c*** Vou pagar a marca também Muito linda E eu acho que vai doer no dedo Mas eu achei incrível Olha ele, gente O pochichilis Eu tinha esquecido Que eu tinha isso aqui em casa Por isso que eu comprei esse filho da puta Não era pra eu ter comprado Esse filho da puta Mas eu comprei ele Agora eu tenho ele E o irmão dele, ó Deixa eu pegar ele aqui Que ele é um pouquinho mais verde Na verdade é a mesma cor Eu não sei porque eu te comprei Você me perdoa por ter te comprado? Próxima, gente Comprei caneta Não é aquelas canetas chiques De blogueira Que eu sei que elas não usam Que elas só fazem Deixa no estúdio pra mostrar É essa caneta aqui Que a gente sabe que a gente usa Que a gente sabe que é necessária Mas eu não comprei só uma Eu comprei mais uma Por que eu comprei duas? Porque essa aqui é pros outros roubarem Se os outros roubarem Eu vou dar essas aqui Aí os outros Ah, me empresta Empresto Mas se eu ver na mão Vai levar a canetada As duas tem o mesmo peso Então a sequência de ir pra prisão É a mesma Então não tem problema Mas eu já comprei duas Pra garantir caso for roubado Vocês viram a condição Dos meus marca-textos, né? Portanto, eu comprei esses daqui De uma marca desconhecida Não vou falar qual Eu achei assim Eu não gostei Eu não gostei Mas é assim Eu acho que esse verde aqui É aqueles verdes que ninguém gosta Tenho certeza Porque eu já vi os outros usando Mas era mais barato E eu não queria gastar dinheiro Porque tinha umas coisas aqui já Eu não vou mentir pra você Tem umas coisas legal, ó Tipo isso aqui Isso aqui é legal Ninguém sabe como que funciona Como que usa Mas é legal Eu acho legal Quando ele abre as perninhas, ó Uau! Muito legal Eu não sei, assim O preconceito com isso aqui, sabe? Parece até o nome Esferográfico? Não sei Ó, de próximo Eu acabei adquirindo isso aqui Que é o quê? Pra poder escrever o nome na parede Eu nem sei na verdade Como isso aqui funciona na vida real Porque é uma caneta branca Dá pra pintar vibes Mas eu não sei Será que é pra apagar texto? Ah, é pra apagar texto Mas eu achei que era pra pintar a parede Então... Se diga Vai pra porra! Agora achei uma função nova Dupla função Basicamente Não posso esquecer Que eu passei pela lojinha Que tava vendendo gelato Que é aquele sorvete chique E roubei um açúcar Porque aqui tá escrito, ó Açúcar cristal orgânico Provavelmente não engorda, né? Açúcar orgânico Aí tá com o produto da natureza Então não engorda Acabei tendo que roubar E agora a parte legal Os cadernos Gente, comprei dois cadernos Eu ia comprar duas monocor Mas aí meu pai achou feio Caro Aí ele não quis comprar Aí eu comprei esse aqui Muito bonito É The Stuffing Que eu vou abrir com vocês Porque eu nunca vi esse caderno Na minha vida Eita porra! Aí eu vou abrir aqui com vocês Nossa, não dá pra abrir Esse corolho Aí, abri Ai, que chique! Gente, que gay Eu tô me sentindo Uma menina de 13 anos Tipo, super apaixonada Escrevendo poemas Ai, achei legal Ai, é um caderno basic, né? Sim, é uma coisa bem básica Tipo, com quatro vezes o preço Achei legal A capa da frente Ela tem uma textura cis E a capa de trás é normal Ó, você pode perceber Que ela é até mais mole Ó, achei Assim, legal Se patrocinou Eu falo melhor Tá, Spirab Mas do jeito que tá aqui Muito legal Aí tem um Vocês lembram daquela linha Zen Que os caras roubou? Assim, eles criaram outra linha Que é essa Zen aqui também Só que é branca E eu acho essas linhas incríveis Muito Cobra Kai Samurai Alguma coisa Eu acho ela incrível Ai, eu comprei dessa linha Tinha o outro Só que eu não consegui comprar Porque eles não acharam Ai, eu tive que comprar De linha separada Senão eu nem ia levar O da Soft Porque ele tem capa dura, né? Tem várias figurinhas Olha que figurinha bonita Essa aqui da Grande Wave Muito bonita Ninguém vai roubar Porque vai ficar aqui pra sempre Eu acho legal esse caderno Ele é realmente um caderno Que eu acho bonito, sabe? Não é igual o da Soft Em que eu só comprei Ai, eu não tô achando A **** na feira Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Eu achei ele bonito De verdade E, gente, assim De último Eu acho que tem que ter os essenciais, né? Por isso que eu trouxe aqui A minha bolsa Que ela não tá aqui Peraí, dois minutinhos A bolsa Uau Ai, eu vou colocar vários essenciais Aqui dentro dessa bolsa, né? Por exemplo Caixinha de som Já cabe aqui, ó Pra ouvir um bailão No meio da praça Assim Uma caixinha de som Já cabe Ai, eu não sei, gente Que eu acho que vou ter que escolher Entre os cadernos Ou a caixinha Porque eu acho que os dois não cabem Deixa eu ver Não cabe Então vai a caixinha mesmo Ai, outro Que também é muito essencial Olha aqui, ó Ó, ó Um bique Não me pergunta Pra que eu vou usar isso Mas eu tenho Então, ó Já cabe aqui, ó Nesse bolsinho aqui, ó Tá largado, ó Porque eu roubei essa bolsa Do meu primo Mas tá largado Já cabeu Aqui já tá os essenciais Eu não preciso de mais nada Sabe? Só faltou Um antidepressivo Uma cartela de Rivotril Acho que até Sei lá Uma garfinha de água Não sei se é essencial Pra você, né? Giovanni do passado Seu merda Mas aqui Eu acho que é essencial sim É sim Isso aqui é eu Pós-produção Editando Morrendo de sono Tendo aula amanhã Bom dia Vamos voltar pro vídeo E... Tá? Tá incrível aqui O negócio da sequência É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado De ver meus materials Assim, eu espero muito Que vocês tenham gostado Foi bem legal Assim, comprar essas coisas E, gente Me segue no Instagram Porque eu sempre faço enquete lá Sempre faço essas coisas Ai, próximo ano Se eu for de novo Se eu repetir Vai ter enquete lá Comprei o material que eu precisar Entendeu? Tipo, se eu entrar pra faculdade Alguma coisa assim Eu não sei se vai ser da minha carreira Se estiver em Dubai Assim já não está comprando material Vou estar sentindo as praias Assim Beijando rico Passa lá, gente Dá uma olhada Eu sempre estou interagindo no Instagram Sempre estou online Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De verdade Até a próxima, gente Não esquece de se inscrever no canal Comentar o que achou Deixar o seu like Manda pro amiguinho Manda ver pra Maria Pro Jão Pra Natália E até a próxima Fui Estão armado Articulado O cão É muito bem Articulado E nós estamos alienados Aí agora A princesa do Frozen Vai voltar Pra acordar Bela adormecida Com um beijo gay Até a próxima